Pessoal tá indo pra lá já, rapaziada, seja bem vindo aqui a vídeo aqui do meu carro. Tômos aqui na cidade, a Ligio Ligio, na área 51, e já cheguei como? Naquela chuva, né? Toda essa chuva aqui, o trem foi no celular, rapaziada, vem aí, mas parece que tem demais, que tem demais, né? A gente vai ter, pra matar a voz, o que assim, do outro. Tô na vila do Chaves, capitão. Mas onde que é o Chaves? Do lado da loja de roupa, onde você tava? Do lado da loja de roupa, capitão, onde você tava? Manei a loja. É culpa do Fli, é culpa do Fli, gente. Cadê? Eu tô aqui, eu tô passando o Jason pra parar. Gente, aqui nessa luna deitada aqui, aparece... Já consertou o ar ali, foi bom. É? Olha lá. Hoje eu pedi um beijo pra polícia, são minhas paredes de moqueta na cara. Pra quem? É, foi isso aí. Eu ia ter... E eu, hein? Bora ali. Alô? Eu tô meio maluquinho. Ai, tá maluquinho. E aí, Zé? Sorry, ué. Olha, gente, eu passei aqui naquela cama deitada, aqui na pirâmide... Boa, vambora, vambora, vambora. E aí, Zé? Esse é periquito. O Jason tá aqui. Vambora, meu nome, vambora que o bagulho vai pegar louco agora. O Jason tá aí? Você não presta. Vambora, vambora, vambora. Vambora, Zé? Guarda o carro lá, vambora. Azul, a munição tá onde, Zú? Vem cá pro norte aqui, que eu pego na garagem. Tamo indo, tamo indo, tamo indo. E turma? Aí, perto do número do slot. Turma? E aí? Oi, Coringa. Fala, Zé da Manga. Seguiu? Zé da Manga, e aí? Coringa tava fora da rádio. Fala lá no slot. Fala lá no slot. Fala lá no slot. Fala lá no slot. Aí, ó. É que eu achei que só tinha gente legal aqui, entendeu? Eu vou dirigir em casa. Mas tinha até você chegar aqui. É, foi boa eu. Filha da porra. Pera lá, mulher. Bora, bora o Rui, velho. Como é que tinha na mão, pelo amor de Deus? Boa, entra aí no carro docinho, ó. Tá, não tem lugar. Entra aí, ô Mucreia. Ah, velho. Tem espaço não, tem espaço não. Tem espaço não, porque aí eu vou na mala. Pera aí, então. Vem cá. Tá feio. Qual foi? Qual foi, irmão? Não tem mala, vem cá, capitão. Puxa seu blindado. Vai, vai, vocês, vai vocês. Ai, caralho. Vamos ver quem pega mais mulher e tudo. Nada, hein? Tá de sacanagem. Tô passando prisão aqui agora. Cadu, tá onde? Esse e tudo é bravo, né? E o negócio no mapa. E as manizambas, menino? Que que eu acabei de falar? Que eu tô indo pra lá, por aí. Eu não tenho bala. Só eu ir pra lá. Eu não tenho bala. Tô muito zelado, gente. Eu tô com uma Steer. Steer Iron. Alg, menino. Pelo amor de Deus. Uma Alg. Eu já sabia. Eu só queria ver se você sabia também. Vamos lá. Você vai pra onde? Steer Iron. Pois tem, gostei do lado. Esse helicóptero aí? Capitão tá mais perdido que segue tiroteio. Trouxe um, pegar um helicóptero pra pegar o capitão. Ah, eu vou de helicóptero. Eu nem sei quem quer, mané. Não entendi. Quem sabe quem quer, se vai pra lá ou não. Não, capitão não. Não. Não, eu sou interesseiro. Vamos, capitão! Pode ir, pode ir. Você vai de moto? Bora. Não usa moto pra nada, então não quer usar piloto. Alguém tá sem corda? Precisa de corda? Eu tô de corda. O Blair tá sem corda. Sem príncipe. Você construiu uns caras de varela. Eu também, sem corda. Duas vezes. Eu tenho um pessoal que tá sem. Esse povo pobre. Manda, manda a localização. Quatro cordas, então? Sem bala. Quatro rádios também. Quatro rádios também. Quatro rádios também. Ah, é a polícia. Manda a conta depois dele. Sem bala de áudio. Manda a conta que o Coringa paga. Depois, minha mulher fala que eu sou ruim de piloto, ó. É, Blair? Sabe que seu menino tá me devendo 15 milhões, né? Falando em 15 milhões, não quer prestar pra mim, não, cara? Tá devendo 15 milhões? Impresso, impresso. Devolve meu dinheiro que eu impresso. Eu roubei 15 milhões do Coringa. Não, mas queira é muito. 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 Bebo o Fusorma. Bebo o Fusorma. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que droga. Ô, Blair? Olha o amigo da vizinha. Tá vendo aí como o piloto tá bem? Boa noite, gente. Sem carro, né? Bonito pra caramba, né? Tô no norte aqui, viu, família? Porque cê falou, joguei a perua lá do outro lado. Que lugar de ceição, gente? Manda a localização. Não. Nós tamo na garagem amarela. Chores, gente. Quê? Caralho, mano. Gente, falou um de cada vez. Não, não. É que quer falar? Vamos encontrar todo mundo na garagem de Sandy Chores. Mandei a localização pro Capitão. Retrás, Capitão. Perto da Moneixo, a garagem laranjinha que tem aí, amarela. Tô indo lá. Tô indo lá. Chegou o monte de localização. Se o Azul capotar, se o Azul não enxar no carro, você já avisa. Ai, que delícia. Não vale nada se ela tá velha, não, cara. Fala direito no carro aí ou se você vai roer ela barrigudo pra suba? Vai que ativa o piloto da tua marca. Pra suba? A entrega de rádio e corda. Caralho, acabou a porta. Que time do que, cara? Tá achando que eu vou sorrir, quer? Olha a rádio, olha a corda, olha a rádio, olha o bicho. Eita, foi o fio, o fio do pirâmide. Vou botar aqui no chão. Guarda o meu carro, guarda o meu carro. Aonde tá, Azul? Três cordas. Caralho, a gente tá aí. 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 Ah, mentira, gente. Tá pitando aqui no... Em cima, aqui, em cima. Tem bala aí. Acho que tá na parte do... Eu tô com uma machucada. Eu tô com uma machucada. Eu tô com uma machucada. Alguém tem bala aí. Alguém falou um grosso no meu ouvido. Oi, rapaz. Tem que tá machucado aí. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Tô, 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 tô. Alguém tem bala aí, diabo. Alguém tem bala aí, diabo. Valeu, viado, valeu, viado. É nóis, cacete. Oi, gente, tem três rádio. É meio próximo. Quem não tem rádio, pega ali. Passa aí. Tem, capitão. Mas isso aqui não é suficiente não, cara. Tem mais não? Não. Deve tá com quatro meninos novos. Tem um periquito sem nada aí. Tô sem bala, diabo. Vou mandar pra tu. Vem cá. Pega com o Azul aí. Tu, precisa de munição aqui. Pró, sumiu. Ó, deu certo. Já sabe que tá vindo. Tá procurando? A gente mexe aí. Tô sem bala. Segura o shift perto com o direito em cima da bala. Ririga chegou. O tipo de tamanho do cigarro do Coringa, velho. E aí, Tchum? Caraca, ô, Ririga. Tô andando de Hot Wheels. Ririga. Eu queria ir de Hot Wheels. Tô andando de Hot Wheels. Ô, Coringa. Ô, Coringa. Fala com isso. Ai, 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 ai. Tô andando ali de mochilinha. Ai, ai, ai. Vê se subir aí. O que aconteceu? O que tá subindo? O que tá acontecendo, Flek? Não sei, acabei de chegar. Acabei de chegar também. Eu também acabei de chegar. Sei que sei que é um... Então andem fozinho aí, gente. Ó, vamos dois em dois aqui, ó Só que vocês avistarem qualquer atividade paranormal, vocês me avisem Pessoas fugindo de alguma coisa Até agora é só o crime mesmo Vou dar uma olhada aqui, ver se vende alguma coisa Tão procurando alguma coisa, agora vai saber Alô! Alô, praga ruim Tá andando sozinho, você vai acabar morrendo, cara Tô dando uma averiguada no local Então, cuidado, hein, cara Entrando, foda-se Vamos andar, gente, vamos andar Pô, eu ouvi uma voz Vamos andar Sozinho, vai pegar Vai pegar o Zé Priquita Então, é o bicho, mano Tô achando que ele tá aqui na terra Nossa, um volátil agora É tão bom, né Tá falando aqui Tá maluco, rapaz Deixa ele, fica longe dele Ele tá possuído Não, não tá possuído não É isso, tá na mesa branca Guardem, guardem, pega de novo Guardem, pega de novo Ninguém tá sozinho Fica na atividade aí, tropa Atividade, tropa Os homens podem vir Cuidado, dame cuidado Olha o que cá, olha o que cá Ninguém sozinho, hein, pessoal Todo mundo junto, hein Bora Zé, bora Zé, bora Zé Vai Zé, vai Zé, vai Zé Tô com abertura Como que ele, como que liga lá Certa velha Não errei Se não funcionar, não tem Tá matando alguém Cuidado com o TK Cuidado com o TK Cuidado com o TK Cai Mas qual o bicho é? Tá com a pirâmide Rapueta, o bicho é muito enorme Então vocês tão fodidos Costa Ele tá subindo no telhado, parece Nossa, sacou fogo Eu tô com o fogo na carinha Nem vem pro cá, vem pro cá Eu vou subir aqui, eu vou subir aqui Nossa, pior Vamos avançar nele, tropa Vamos avançar, vamos avançar Tá avançando, tá avançando Vai carinha, vai Vai carinha Tá pegando ele e costa Tá, 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 tá no chão, tá na rua Atrás, atrás Foi pra piscina Pra trás A mina de cabelo vermelho morreu Já Coloca ela no carro Coloca ela no carro Piscina, piscina Ai, eu vou cair, gente Vou cair Tem que cair, rapaziada Eu tenho que cair Vem aqui, bicho ruim Vem aqui, não corre de mim não Tô contigo Tô contigo Quem caiu Quem caiu Vem pra casa aqui Pro lado esquerdo Quem caiu lá embaixo Quem caiu Quem caiu me dá aqui Vem aqui atrás Coringa, atrás Ele tá correndo de mim Me avisa onde ele tá Aqui, Coringa Aqui, ó Onde você tá, Capitão? Tá em cima do telhado Acha me avisa Ele falou não, não Tá correndo de mim Tem que ativar De coi Comigo, tá comigo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Que susto Tá aqui, ó Tocou ele no 6 Tocou ele no 6 Tocou ele no 6 Aonde que ele tá agora? Foi pra frente da casa Subiu, subiu Meu, hein Maluco, rapaz Acho que ele tá no segundo andar Ele tá no segundo Só não sei que cor Maluco Perdeu mais um Mais um carro no chão aqui, Coringa Traz o Coruma aqui perto Do meu carro Traz o Coruma pra cá Joga na viatura A viatura tá trancada Traz o Coruma aqui Azul, traz o Coruma aqui Do lado do meu carro Aqui, com o Azul Não atira em mim não Filha da mãe Aonde você ganhou o Coruma? Morreu Ah, vai tomar Quem tá dando tiro, mano? Era o americano Americano? Tem mais um cara dele na frente Já foi o Bramir? Matou o bicho ou não? Muito ouro Muito ouro Tem de ouro que é ele? Tem de ouro aí Nossa, velho Tá conseguindo ver ele aí no chão? Vou botar o carro com o Bob aí Tá conseguindo? Então você vai daí Você já começar a conseguir ver Tá vendo? Vai se pro dia essa porra, mano Vai se pro dia, vai se pro dia 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 É que foi doido, hein? Eu acho que tem em cima do telhado, eu acho Acabou, hein? O que que tá em cima? Acho que alguém capotou Porque tinha alguém comigo Aqui embaixo Nossa, 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 nossa Coringa caiu Porque ele explode mais Teve um outro que é o da escada lá Não, não vai explodir mais não Cadê? Ele sumiu Já foi, ele já sumiu Tinha um milhão de ouro Lili, tá viva, Lili? Ah, velho Tava parado, mano Lili? Bota dentro Bota dentro do carro, Bob, Lili Tem vaga Tava Esperar aqui Pegar o mira Alguém viu o capitão? Tem mais alguém? O Rosinha tá aí Olha lá dentro do hotel Tá, vou subir lá Por enquanto aqui na parte do telhado tá limpa Aqui no primeiro andar, primeira parte Espera aí, tô aqui ainda Doideira, hein, mano Tô conferindo o segundo andar Nossa, eu guardei a viatura, viu Quem que vai pilotando o L? O Azul, acho Quer que eu vá pilotando E o carro, Azul? Tira um carro aqui Tem, mas pra todo mundo? Você paga pra todo mundo no L? Também todo mundo no L Vamos no L lá, vamos lá Gente, mas a chuva não parou Não esqueça disso Esse daí era o Capirota, filho Tem mais um carro aqui, ó Tem vaga ainda aí no cargo? Tem Corpo aqui, ó Comigo aqui Eu acho que não tem mais vaga não Vem aqui, vem aqui, vem aqui O dragão, 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 dragão Olha o dragão Caraca, meu Deus Gente, vai, vai Quem vai entrar, vai O dragão tá aqui, eu vou morrer Vou lá salvar a galera lá Aqui, 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 atrás, aqui, atrás É muito tiro, gente, é muito tiro Vamos lá levantar o Capirota É, não tem problema matar esse dragão aí Esconde aí, esconde aí Já tô sem bala, já Aumentou O que é? Vou puxar um carro aí Tira o carro daí, Zé Vai tirar mais algum? Não, eu vou te pegar uma munição pra mim Não sei, pode ter seguido a helicóptero Tem uma munição de agar aqui Oi? Tem uma munição de algum? Mano, eu só tô com 200 munição, velho Pode ir pra Cadê? Foi embora ele? É, o dragão não tá aqui perto Não sumiu daqui, né? Nossa, você viu a nave? Tem nave também? Você viu a nave indo pra lá, indo pro templo Maluco Matar o dragão? Eu vi uma nave indo pro templo ali Caralho, tá foda Hoje tá bastante coisa Cadê o dragão? Nada do dragão ainda? O meu Isso, o demônio tá aqui, gente Gente, o demônio tá aqui O que é ele? O outro Cadê o Zé Periqueta? Aqui, aqui O Zé Periqueta, o demônio tá aqui Tá maluco, tem um bala não Só faca Mas o demônio não mata Mata não? Não, só o arcanjo consegue O que é o arcanjo? Isso, tem que cobrir, né? Você sabe? Isso aí Não pode falhar na perto de todo mundo Qual que será que é a munição disso aqui, Enzo, do Roupilio? Vamos se enviar o celular lá dentro Só tem uma faca Acorda o capitão, gente Acorda o capitão Gente, vem pra cá O demônio tá aqui Tô ficando com medo Leva lá, leva lá Entra aí, entra aí Vamos com medo Ah, não, não Isso é só gasolina, velho Gasolina? Gasolina Vamos no posto O Plinio entra no carro aí Pra nós ir lá Só levar os caras lá E já voltamos Tem Com o demônio aí? Ele vai atrás de mim, rapaz Vai no de palito Vai no de palito Palito É longe pra caralho Muito bala O Plinio Oi Quando o carro fica com a taxa pendente Aonde pagar isso aí? Rapaziada Como é que tá aí no hotel? Esse dragão vai explodir o L O dragão seguiu o L O dragão seguiu o L Seguiu o L? Seguiu O demônio tá aqui Vocês tão na onde? Vocês tão na onde? Onde vocês tão? Eu tento levar os caras pro... Onde vocês tão na onde?